E a Maria sua entrou na casa e pôde as mãos e disse Irmão Sal, já era irmão, aleluia Não era mais o juiz, não era mais o doutor Sal Que queria prender todo mundo A Maria chega lá e diz Irmão Sal, o Senhor Jesus Que te apareceu no caminho por onde vinha Minho, para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo E logo lhe caí dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista E levantou e foi batizado E tendo comido, ficou confortado E esteve sal alguns dias com os discípulos em Damasco O Evangelho é o poder de Deus Não adianta lutar contra o Evangelho Saulo imaginou que estava lutando contra um povinho Que dizem os historiadores da época Que eles chamavam o povo do carinho Nós vamos acabar com este caminho Vamos acabar com este povinho O judaísmo prevalecerá Mas Jesus prevaleceu Jesus prevalecerá Ninguém roubará nossa fé Ninguém destruirá nossa fé Nós cremos no princípio Cremos agora Cremos amanhã O mesmo Jesus A mesma fé O mesmo poder E nós estamos aqui nesta noite Para dizer que o Evangelho é o poder de Deus E eu creio no Evangelho Eu creio no Evangelho Amém O Evangelho é o poder de Deus Então acaba com sua crise Então acaba com sua crise de fé Maltratada De pessoa inconsequente Alguns se entufam E fica no canto Ele quer me ver Pastor não me vê Irmão não me vê Quer dizer você nesta noite Jesus te vê Você sabia que Jesus te vê Diga seu irmão aí Você sabia que Jesus te vê Precisa ninguém te ver Não O importante é que Ele te vê Aleluia Ele te vê E Ele te defende E Ele está contigo 24 horas por dia Ele está contigo em todos os momentos Até mesmo nas suas intimidades Ele lá está Porque Ele te vê Em Mateus capítulo 9 versículo 1 Diz a Bíblia Que Jesus viu Mateus Tinha 240 compradores de impostos lá Mas Ele viu Mateus E disse segue-me E Mateus o seguiu Ele te vê Entre 7 bilhões de moradores da terra Ele viu você Acreditou em você Te encheu do Espírito Santo Te salvou Te deu nome Te deu poder Te deu poder De expulsar demônios Te deu alegria Te deu talento Te deu vitória Então sai do canto Sai do escuro Porque o Evangelho É o poder de Deus Sai da crise Meus amados O conselho de Paulo Atemote Neste versículo Aliás em todo o livro Toda a carta Nos deixa perceber Nos deixa perceber Que o jovem Pastor Timóteo Estava Enfrentando Uma crise Uma crise De afirmação Talvez Ele estivesse sofrendo Esta crise Esta crise Por causa Das suas frequentes Extermidades estomacais Conforme a gente vê Na primeira carta Capítulo 5 Versículo 23 Timóteo tinha um problema Estomacal Seríssimo Talvez Por causa disso Ele estivesse sofrendo Uma crise De afirmação Ou também Talvez Por causa Da sua Pouca idade Timóteo Era muito jovem E sofria Restrições Eclesiais Na igreja Lá em 1 Timóteo 4 e 12 Os Presbíteros Da igreja Disseram para Paulo E outras palavras Você mandou um menino Para pastorear a igreja Então Paulo diz a ele Ninguém despreze A tua mocidade Mas seja O exemplo Dos fiéis Na palavra No trato Na fé Então Talvez ainda Timóteo não tivesse Suficientemente Preparado Para dirigir A igreja De Éfeso Que era mais importante E culta Cidade Da Ásia Menor Da Turquíja Então Ele estava sofrendo Uma crise De afirmação Infelizmente Na igreja Hoje Ninguém Está imune A sofrer Tal crise A crise Na fé A crise De dizer Que não sabe Exatamente Em quem crer Ou no que está crendo Porque Não dizer Que hoje Muitos crentes Sofrem Esta crise De afirmação Da sua fé Alguns até Diminuem O seu ritmo Na igreja No evangelismo Se decepcionam Se decepcionam Com os outros Quando na verdade Estão decepcionadas Com elas mesmas Com a sua própria fé Com a sua própria maneira De dizer De viver Muitos de nós Estamos enfrentando Esta crise De afirmação Será que é verdade O que eu estou vivendo? Será Que vai dar certo O que eu estou pedindo? Será que Deus Realmente Se importa Comigo? Será Será que esta fé Que eu Expresso Que eu Dedico A ele É realmente A fé Verdadeira? Será Que as bênçãos De Deus Realmente Virão Sobre mim Virão Para mim Para minha família Será que o que se prega Naquela igreja A respeito Das promessas Das bênçãos Das vitórias É verdadeiro Porque eu não recebi Nada até agora Não vi nada Nada de concreto Me aconteceu Infelizmente Muitos estão Sofrendo Esta crise De afirmação Não sabem Há muitas pessoas Que não sabem Onde congregar Não sabem Se congrega aqui Se congrega Todo lado da rua Ou atrás Ou se vai Congregar logo no céu Estão sofrendo Uma crise De afirmação Não se firmam Na palavra Não se firmam No evangelho Não sabem O que querem Hoje diz uma coisa Amanhã Já diz outra coisa Hoje glorifica a Deus Amanhã diz Que Deus esqueceu Hoje bendiz Ao Senhor E amanhã Está blasfemando Da sua própria fé Da sua própria Crença Da sua própria Igreja Dos seus próprios Irmãos Do seu próprio povo Mas Nós precisamos Vencer Esta situação Você precisa Vencer Esta situação Alguns Se envergonham Até de ser Crente Por causa De muitos Crentes Que dão Mal testemunho De muitos Líderes Que dão Mal testemunho De muitas Pessoas Que aparentemente São bons Crentes Boas pessoas São aqueles Super Crentes Super Dotados Mas depois Você percebe Que essas pessoas O mundo negando A eficácia Dela Portanto Destes homens Destas pessoas Afasta Afasta-te Disse a palavra De outros Então Precisamos Vencer Esta situação Nós não podemos Nos envergonhar Eu direi Ao mundo Que sou crente Nós não podemos Nos envergonhar De dizer Que somos crentes Apesar Dos pesados Apesar Das Inúmeras Situações Contrárias Precisamos vencer Sabe por quê? Porque Romanos Capítulo 1 Versículo 16 Paulo diz Não me envergonho De pregar O Evangelho A vós Que estás em Roma Porque o Evangelho É o poder De Deus